Olá, meninas e meninos! Tudo na paz do Senhor Jesus? Eu espero que sim! Ontem, eu gravei um vídeo pra vocês do laço poema, e vocês ficaram com algumas dúvidas, né, em relação ao laço. Se você não viu o vídeo de ontem, eu vou deixar aqui em cima pra você poder ver, tá bom? Eu fiz ele ontem numa fita lisa, e mostrei a foto do laço na fita estampada, né? Então, muita gente quer saber como que faz pra fita ficar certinha, em pézinho no laço. Então, eu vou fazer o passo a passo junto com vocês, e mostrar pra vocês que esse material vocês encontram com a Ana Cristina Feijão, tá bom? O contato dela vai tá na descrição do vídeo, é só vocês conferirem a descrição, tá certo? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa de dois pedaços com 32 cm, ó, dois pedaços de uma cor e dois pedaços de outra cor, tá? Então, vamos lá. Essa fita, gente, é a fita número 9, tá? De 38 mm. Eu trouxe essas duas pra mostrar pra vocês que tem a de 22 mm e tem a de 10 mm, que é a fita número 2, tá bom? Então, entra em contato aí com a Ana, Ana Cristina Feijão, que ela tem pra vocês lá essas coisas lindas e muita fita estampada, tá? Então, eu trouxe essas duas, essas duas combinações, por quê? Porque jeans e coisa da Minnie vende muito, gente. Ah, Polly, me fala qual o laço que vende muito. Minnie e jeans, tá? Um dos que vendem muito. Essa fita jeans da Sinimbu é maravilhosa, tá? Muito perfeita. A textura dela é ótima, sem explicação essa fita. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos unir as duas, tá? E vou selar aqui. Se você não tem maquininha de selar, você pode selar com o isqueiro bem seladinho, pra que elas fiquem juntas, tá certo? E se você tem a maquininha, você pode selar na maquininha, tá bom? Dessa forma, ó. Eu peguei as duas, venho aqui e faço esse movimento. Tá? Pra você que é iniciante, ó. Ela já corta e sela ao mesmo tempo, tá bom? Vou fazer isso nos quatro lados. Pronto. E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos marcar... Vamos marcar. Marcar 14,5 cm de um lado, tá? Marcar 14,5 cm. Coloquei meu alfinete. E vou marcar no outro a mesma coisa. 14,5 cm. Tá? Do outro lado, eu vou marcar 10 cm. 10 cm. 10 cm é aqui, ó. Eu faço isso. E vou selar com o esquerdo. Meu esquerdo tá acabando. Marquei. Vou marcar outra mesma coisa, 10 cm. Pronto. E agora, a gente vai começar a fazer o nosso laço. Essa régua linda é da Costa Nini, tá bom? Também vai tá na descrição do vídeo o contato da Costa Nini. Deixa eu deixar ela aqui. Vamos lá. Eu vou pegar nessa posição, tá? Vou pegar a fita nessa posição, de cabeça pra baixo. Vou fazer isso. E vou fazer isso. Tá? Aqui, se você quiser marcar também o meio, ó. Pode marcar o meio. E chego aqui a minha marcação com o meu alfinete. Coloca o biquinho de pato. Coloca o biquinho de pato. Pronto. Sua estampa já tá do lado certo, tá vendo? Ó. Já tá em pezinho. Vai fazer esse movimento igual do outro lado, ó. Peguei aqui. E fiz isso. Tá vendo? Não tem mistério, gente, ó. Fez isso. Fez isso. E fez isso. Ó. Achou o meio. Pronto. Vamos colocar... Dois biquinhos de pato. Ó. Minha estampa também tá certinha. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer o lacinho que vai ficar aqui. Então, essa é a parte de baixo. Aqui é a parte de cima. Então, eu vou... Alinhavar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha. Eu tô alinhavando de baixo pra cima. Que eu quero que fique o detalhezinho assim, aparecendo bem. Mas, se você quiser, você pode começar de cima pra baixo. Isso aí é opcional. Tá bom? Ó. Poli, você vai fazer o passo a passo todo de novo. Porque... Várias pessoas me pediram... Por ser na estampa... Tem que ter mais alguns detalhes que na lisa não tem. Tá bom? Vamos lá. Fiz isso. Vou deixar aqui no cantinho. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro. Agora, a gente vai fazer o acabamento do lacinho. Desse lacinho aqui. Tá bom? Então, ó. Eu vou pegar a fitinha número dois. Vou fazer com o nozinho. Ó. Eu vou dar um nozinho. Acho que você chegar esse nozinho mais pra frente, porque... Essa fita é muito linda, não posso desperdiçar. Ó. Tá? Como aqui é a minha parte de baixo, eu vou vir aqui. Vou dar só um pinguinho de cola aqui. Gente, muito cuidado na hora de fazer esse pinguinho de cola aqui. Pra não sujar e não perder seu laço, tá? Ó. Eu acredito que vocês também fiquem. No final do dia, com os dedos doloridos, né? Porque a gente mexe com todos os dedinhos. Então, isso é essencial. Pronto, ó. Aqui é a parte de baixo do lacinho. Então, aqui, tá arrumadinho já. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. Já fez os dois lados. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, ó. Essa parte. Vou fazer assim pra frente, ó. E vou voltar com essa aqui atrás e vou encostar ela aqui, ó. Na mesma posição dessa fita. Tá vendo? Ó. Tirei o bico de pato. Ó. Assim que ficou. Tá vendo? Tirei o bico de pato. Mesma coisa eu vou fazendo o outro, ó. Pego aqui. Trago essa parte aqui pra baixo. E encosto aqui, ó. E aqui na mesma reta. Ficou assim. Os dois lados iguais. E a gente vai unir. Agora, a gente vai alinhavar... Seis pontinhos. Três de um lado do alfinete, três do outro lado do alfinete. Tá bom? Tá bom? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. No sexto ponto, a gente vai pegar essa beiradinha aqui, ó. E vai... Pegar ela no sexto ponto, ó. Seis pontos. Tá vendo? Vai pegar... A gente vai pegar tudo. Ficou assim. Vamos franzir. Agradeço a todos vocês que são inscritos no meu canal e gostam do meu trabalho. Muito obrigada pela confiança. Deixa o seu like presença, tá bom? E se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever e ativa o sininho pra você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Olha que fofo. Olha que fofo. Vamos lá. Mesma coisa do outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o sexto. E essas fitas são maravilhosas. Perfeita, gente. Pensa numa fita linda. Essa. Agora, eu vou unir... Os dois lados do laço. O laço de ontem, eu fiz a base diferente da base que eu vou fazer hoje. Tá bom? Então, já fica aí duas ideias de base pra vocês fazerem com o mesmo laço. O final a gente ajeita, que não adianta ajeitar agora, porque vai bagunçar. E aí, aqui eu vou pegar o meu gabarito de onze centímetros, tá? Esse gabarito é da Mimos da DMDF. Bom, vou colocar aqui, ó, um biquinho de pato. Só pra fitinha não sair. E eu vou fazer assim, ó. Em vez de eu vir aqui, eu pulo um pouquinho, ó. Um centímetro e meio, mais ou menos. Por quê? Porque eu não gosto que ele fica abrindo. Eu gosto dele fechadinho. Então, com esse movimento que a gente faz aqui, ele não fica abrindo. Ó. Cortei um pedacinho bem grande, porque eu quero uma pontinha mais avantajada. Ó. Quantos centímetros de fita eu gastei? Ficou assim? Eu vou virar e vou fazer meu alinhavo nessa posição, tá? Um, dois aqui fora. Três. Quatro. Cinco. Seis. Minha linha tá curta. Sete. Um. Tô tirando porque a minha linha tá curta, gente. Oito, nove, dez. São dez pontinhos. Ó. Olha que perfeição. E aí, eu vou abrir um pouquinho e mesmo assim não vai abrir, tá vendo? Tá vendo? E aí, eu vou colocar o meu laço em cima e vou posicionar onde eu quero. Se eu quero ele mais assim, se eu quero ele mais assim, aí você vai escolher a forma que você quer posicionar o seu laço em cima da base, tá? Vamos colar. Ó. Posicionar dessa forma. E aí, eu vou posicionar dessa forma. E aí, eu vou posicionar. Ó, e agora a gente vai fazer a nossa finalização, porque ontem eu não finalizei com o outro, hoje eu vou finalizar com esse bico de parto de sete e meio, tá bom? Que é um laço relativamente grande, né? Ele ficou com, com as pontinhas, ele ficou com treze centímetros, mas o laço em si ele tem onze e meio, tá? Ele não tem lado, então eu posso colocar o meu bico de parto em qualquer posição, faço um pouquinho de cola quente aqui, isso é uma das formas que eu coloco o bico de parto, tá? Eu coloco de várias formas, eu ensino de várias formas e aí você vê o jeito que você prefere, se identifica mais, tá bom? Como eu não vou colocar um aplique, mesmo que se eu tivesse um aplique rosa aqui ia ficar top, mas eu não tenho, né? Um assim rosa da Minnie, uma carinha da Minnie, eu não tenho, eu vou colocar só com a fitinha mesmo, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó Vou abrir meu bico de parto, vou passar um pouquinho de cola quente aqui Vou colar E vou envolver o meu laço Quantos centímetros, Pauli, você vai usar de fita número dois? Não sei Porque eu não meço essa parte Porque dependendo de cada fita que você usar Ele fica com uma altura Aqui Então, eu não posso te falar A medida que eu tô usando Porque pode ser que você esteja usando outra fita e aí não vai dar certo Então, você não precisa cortar, é só você Ó, vem aqui com cola quente Essa parte aqui vocês tem que tomar muito cuidado Não pode passar nem muito nem pouca Porque aqui é o acabamento do laço Né? Se você tem aquela etiqueta linda Você pega ela e cola ela aqui agora Tá? Se você não tem, não tem importância Seu laço tá finalizado, ó Olha que perfeito E agora a gente vai arrumar o laço Que ele praticamente já tá arrumado Mas a gente vai dar só um Tchão nele Olha que lindo que ele ficou, gente Tá vendo? E estampa direitinha Então, vejam o vídeo completo sempre Pra vocês não perderem nenhum detalhe Tá bom? Fiquem com Deus Essa foi a aula de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like, presença E até o próximo, se Deus quiser E até o próximo, se Deus quiser